O motorista do carro não tinha sequer a permissão para dirigir, então é uma situação que realmente não é maior. O senhor também nas duas trampas aqui recentemente, atravessando o encontro armado da avenida da Alcântara do Brasil, também fez papelagem de uma porta e estava bem próxima ali de duas faixas de pedestres, então as pessoas têm que ter a consciência de que a mudança certa, o motorista também tem que tomar cuidado, dar a certeza que é algo que muita gente reclama aqui no ano de hoje, que é a pesquisa de trabalho, que tem harmonia. E o senhor também falou que no primeiro semestre deste ano, e até a júmica, vai divulgar quantas propriedades urbana na cidade, que já está pronta, e vai ter divulgado aí, tudo isso, visando a melhoria do nosso país. Obrigada. É, volta para fazer a gente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. ... ... Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Tá rogando o meu canal e a gente vai começar a compartilhar. Atenção Atenção É, vamos jogar uma faço partida aqui Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 E aí Amém. 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 Amém.